Bom dia, galera. Gostaria de dar um recado para o professor Elstak Presley. Cara, eu admiro muito você. Eu tiro meu chapéu para você. Você é um cara que tem um canal assim, demasiadamente grande, mas é um cara assim que contesta todo o sistema religioso, com uma educação fora do comum, Bom dia. Hoje são 11 de setembro de 2022, domingo, Brasília, Distrito Federal Brasil. Caro leitor, Fábio de Oliveira Lima reside na capital, Rio de Janeiro. Formado em pedagogia e teologia, possui um excelente canal no YouTube, com o título Ministério da Razão. Foi durante 19 anos um cristão evangélico fervoroso, tendo chegado ao cristianismo por intermédio de uma irmã. Quem possui uma irmã assim não precisa de inimigos, mas Fábio acordou. Foram necessários 19 anos para que ele percebesse que religião é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição, pura alienação, pura exploração financeira. No dia 23 de agosto do corrente ano, 2022, ele publicou o vídeo Mais um ex-ateu, com duração de 11 minutos e 39 segundos. Nesse vídeo, faz uma gozação saudável endereçada a seu público, passando-se falsamente por ex-ateu. Muitas pessoas realmente pensaram que ele havia voltado ao cristianismo. Para esse vídeo, escolhi uma passagem dita por ele, no tempo de 10 minutos e 11 segundos. Ei lá, caro leitor. Religiões, crenças, deuses, são frutos da imaginação humana, de uma cultura que não conhecia de ciência, que não conhecia os fenômenos da natureza e atribuíam isso ao que é o divino. Fábio diz assim, Religiões, crenças, deuses, são frutos da imaginação humana, de uma cultura que não conhecia de ciência, que não conhecia os fenômenos da natureza e atribuíam isso ao divino. Logo no início, Fábio diz que religiões, crenças e deuses são um produto da imaginação humana, isto é, é o homem que cria deuses, religiões e crenças. Meu objetivo aqui é explicar o assunto de uma forma clara, para que até uma criança com apenas 5 anos de idade entenda. Veja o quadro abaixo, leitor. Temos assim, seres no planeta Terra. E aí, seres que são criados pela natureza e seres que são criados pelo homem. Pela natureza temos aí, sol, lua, terra, mares, rios, plantas, animais irracionais, montanhas, etc. Todos esses seres aí, criados pela natureza. Não existe a mão do homem aí. Agora à direita, seres criados pelo homem. E temos aí, carro, avião, televisor, computador, religiões, crenças, deuses, casamento, divórcio. Há 65 milhões de anos, não existia o homem no planeta Terra. Os dinossauros eram os animais poderosos. Como não existia um homem, também não existia um carro, avião, religiões, crenças, deuses, casamento, etc. Animais irracionais não criam religiões, crenças e deuses. Você, leitor, pode procurar, mas não encontrará, por exemplo, um gato cristão ou budista. É, pois, fácil ver que, sem o homem, deuses, religiões e crenças não existiriam. Você está me entendendo, leitor? Como diz o Fábio, religiões, crenças e deuses são um produto da imaginação humana. É o homem, somente o homem, que cria religiões, crenças e deuses. E qual foi o início das crenças, das religiões, dos deuses? A partir de quando o homem passou a criar religiões, crenças e deuses? Quando? Ora, o próprio Fábio o diz em seu vídeo. Ele afirma que religiões, crenças e deuses foram criados pelo homem em épocas muito antigas, quando o homem vivia em completo estado de ignorância, desconhecimento. Veja, leitor, como exemplo, o homem da idade da pedra lascada. O que ele sabia sobre a causa das chuvas, terremoto, vulcões, o aparecimento do sol e da lua? Nada, leitor, nada. Ele, o homem da idade da pedra lascada, ele não conhecia sequer o fogo, não sabia fazer uma roda. O desconhecimento dele acerca de tudo aquilo que o cercava era extremo. Pois foi nesse estado de ignorância que o homem passou a criar deuses, crenças e religiões. Quando o sol, pela manhã, aparecia na linha do horizonte, o homem pensava que a própria estrela era um deus que raciocinava. Quando ocorria um terremoto, o homem criava a ideia de que era um deus raivoso que estava punindo sua comunidade. Como bem o disse o Fábio, o homem antigo desconhecia os fenômenos da natureza, razão pela qual passou a atribuir seus efeitos aos deuses criados. É fácil entender que religiões, crenças e deuses são coisas muito antigas que nasceram em épocas de profunda ignorância. Não são frutos da inteligência, do conhecimento, da racionalidade, da lógica. Ao contrário, assim também, o homem cria casamentos e divórcio. Cristãos, em sua ignorância, dizem que o casamento foi uma instituição criada pelo Deus da Bíblia. Quanta ignorância! Ora, Deus algum existe, Deus algum cria casamento. Na própria Bíblia, no mundo hebreu, quando não havia um cristão sequer na terra, não existia o casamento. O lendário Abraão não era casado com Sara. Não havia o casamento. Jacó nunca se casou com as várias mulheres que teve. Davi, na mesma linha, jamais se casou com as inúmeras mulheres. Pastores evangélicos enganam os fiéis porque não estudam a Bíblia. Antes do surgimento dos cristãos, antes do Novo Testamento, a união matrimonial dos hebreus era poligâmica. Um homem com várias mulheres. E, como é óbvio, não havia o casamento. Muito menos o casamento cristão. É o homem que cria as várias modalidades de casamento. O casamento nos moldes cristão é apenas uma das modalidades de casamento. É simples entender tudo isso. É simples entender tudo isso. O casamento nos moldes cristão é apenas uma das modalidades de casamento. O casamento nos moldes cristão é apenas uma das modalidades de casamento. O casamento nos moldes cristão é apenas uma das modalidades de casamento. O casamento nos moldes cristão é apenas uma das modalidades de casamento.